Olá pessoal, que é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas, deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que o conteúdo que é aqui apresentado é algo relevante para você, tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Bem, e ainda nessa história de FTX, foi algo totalmente inesperado, muita gente foi pega de calça curta, daí você fala assim, não, mas isso trata-se a respeito de investidores, investidores pequenos, uma galera que não entende muito a respeito do mercado cripto, muitas vezes colocou dinheiro na FTX. Não, não, não. Tem gente que tem mais experiência, que tem um portfólio até que gordinho e colocou. Ah, você está falando o quê? Dos influencers? Você está falando o quê? Do médio investidor? Então, não só ele. Tiveram grandes investidores que colocaram dinheiro na FTX. Gente, a FTX conseguiu enganar até Gisele Bündchen, o marido dela que é jogador da NFL, que na gringa é super importante, né, o futebol americano, enfim, também, eles conseguiram enganar muita gente com muito dinheiro. Aqui no Brasil, vários e vários traders que são referência no mercado perderam dinheiro lá na FTX. Então, assim, se o pessoal que realmente entende da parada, se a galera que realmente manja, né, são os chamados especialistas aí, às vezes cometem esse erro, imagina a gente. Olha isso daqui. Arquivos financeiros da BlockFi revelam exposição de 1.2 bilhões de dólares a FTX. E é óbvio que essa grana aqui não é da BlockFi. Essa grana aqui é dos clientes da BlockFi. Isso daí que é o pior de tudo, né? Os documentos anteriores censuravam informações financeiras relacionadas à FTX e à Alameda Research, mas cópias não censuradas foram divulgadas por engano. Quando a maré é baixa que a gente vê quem tá nadando pelado, hein? Então a empresa falida de empréstimos, CryptoBlockFi, supostamente publicou informações financeiras por engano, revelando 1.2 bilhões de dólares em ativos vinculados à bolsa falida FTX e à empresa comercial Alameda Research. Então a BlockFi, na verdade, já tinha se lascado. Nossa, velho! Eles já tinham se lascado por conta da história do Terra Luna. Então, vamos pôr dinheiro aqui em Terra Luna. O negócio despencou. O preço foi lá pro chinelo, né? Por conta da história do ST. E agora... Os caras meteram 1.2 bilhão lá no FTX. Aí não há nada que possa ser feito, né, meu amigo? Só oração mesmo, porque o negócio tá feio. Bom, sabemos que a quebra da corretora FTX foi algo que, de fato, trouxe aí bastante preocupação pro mercado. Isso porque a FTX era a corretora do politicamente correto. Era a corretora que apresentava sempre aquela postura que era de acordo com a mídia, de acordo com os grandes veículos de notícia, de acordo até mesmo com os grandes órgãos de regulamentação. E o que acontece é que a quebra dela foi um susto pra muita gente. As pessoas não esperavam. Era uma das corretoras que mais crescia. Embora ela não concorresse diretamente com a Binance em relação ao volume, em coisa de talvez 1, 2 ou 3 anos, ela chegaria a bater. Isso porque a Binance, embora ela tenha esse esforço em seguir as determinações governamentais, ela acaba não sendo tão benquista, assim, às vezes, pelo fato de que, em tempos passados, ela não se importava com esse negócio de governo, Estado, enfim. E daí o que aconteceu? Ela tinha uma postura mais libertária e, em determinado momento, ela falou Cara, tô perdendo dinheiro, então vamos aí seguir na linha de regulamentação, porque não tem muito pra onde fugir. E, de fato, ela tava tendo sérios problemas em relação a isso. Alguns países ainda recusaram os seus registros e daí ela partiu pra uma estratégia mais agressiva, a Binance, isso ainda falando, né? Que foi, de fato, começar a comprar outras corretoras. Então, em vez dela pedir regulamentação, ficar aguardando, ela compra uma corretora que já tem a licença e, então, depois, quando for propício, ela converte o nome dessa corretora em Binance. Já a FTX, não, ela tava crescendo desde o início, tendo essa subserviência ao Estado. E daí, agora, recentemente, com a quebra da FTX, a gente acabou vendo o pessoal começando o movimento de colocar o dinheiro na carteira, não deixar a grana presa em corretora e utilizar as corretoras descentralizadas. Então, mas, ó, exchanges descentralizadas perdem o gás e registram queda em volumes negociados. Crescimento em relação a dezembro é muito menor quando comparado ao das plataformas centralizadas. Então, isso daqui mostra que as pessoas, elas se assustaram com toda a situação do mercado das criptomoedas, mas, logo em seguida, já tá todo mundo esquecendo o que aconteceu em relação a FTX. Todo mundo esqueceu. O pessoal vai, de novo, voltar a deixar dinheiro dentro de corretora, vai voltar às velhas práticas e, muito provavelmente, vai tudo se lascar de novo, tomando outros sustos depois. A diferença é que, nesse meio caminho, um ou outro se salvam, um ou outro consegue entender o básico, entender a lógica dessa situação e param com essa história aí de colocar dinheiro, aliás, deixar dinheiro dentro de corretora ali parado. Bom, e, assim, eu vou ser bem sincero, gente. Eu super apoio as iniciativas das corretoras descentralizadas. A Dexalot é uma corretora maravilhosa. A Pangolin também, muito top. Trader Joy é um projeto fantástico. Só que, assim, infelizmente, nesse momento, a gente ainda não tem um volume palpável suficiente para realizarmos trade nas corretoras descentralizadas. Sem contar que ainda carece de muitas ferramentas e tudo mais, e nas corretoras centralizadas tem muito mais oportunidade de trabalho. E as taxas, por consequência, também são bem mais baixas. Então, assim, se você vai fazer uma operação pequena, ou uma operação só, mesmo que seja grande, mas uma operação só, eu acho que é cabível você usar uma corretora descentralizada. Mas, a partir do momento que você vai trabalhar com uma corretora, a partir do momento que você vai, por exemplo, fazer operação, você vai fazer trade, vai todo dia lá, ficar em frente ao gráfico, ou algumas vezes na semana, ou algumas vezes no dia, vai ficar em frente ao gráfico, ver as melhores oportunidades de trabalhar e tudo mais. Cara, não faz sentido ainda, tá? Pode ser que chegue um momento que as corretoras descentralizadas cheguem nesse patamar, mas ainda não faz sentido você utilizar as corretoras descentralizadas, porque elas não têm o mesmo nível de ferramentas. E quem faz trade? Como que faz? Então, eu vou deixar meu dinheiro em corretora centralizada? Como que eu vou operar? Bom, a alternativa a isso é você deixar um valor mínimo. Se você tem uma banca de mil reais, você vai deixar... Quanto que você usa de trade no dia? Provavelmente, se você tem uma banca de mil reais, você deve fazer ordens aí de 20 a 50 reais no máximo, e você vai operar, utilizar no máximo uns 100 a 200 reais no dia. No máximo. Então, você deixa 100, 200, 300, 400 reais na corretora e o resto você vai deixar na sua carteira mesmo. Quando for propício, aí você faz a transferência. Porque também é muito complicado. Com a taxa mais alta, muitas vezes a diferença que você vai pagar na taxa numa corretora descentralizada, era o lucro que você ia ter. Então, uma coisa... Então, muitas vezes a diferença de você fechar no pau a pau, ou fechar no negativo, ou fechar no pau a pau e fechar no lucro, é justamente esse valor mínimo que tem de diferença da taxa das corretoras descentralizadas para centralizadas. Tá certo? Então é isso. E olha só, membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu explica planos para o Ero Digital. O Ero Digital, caso venha a existir, preservará o papel do Banco Central, estendendo as opções de pagamento, além daquelas oferecidas em dinheiro. E o que ele disse, enfim, né? O BCE está na vanguarda global dos esforços dos bancos centrais para projetar soluções de pagamento digital de última geração para transações de varejo e atacado. Então, assim, tá tanto na vanguarda, tá tanto na vanguarda, que a China já lançou sua CBDC faz tempo. Tudo bem que tá em fase de teste, tá algo que ainda não está no dia a dia dos chineses, mas comparado com o BCE, o do BCE tá em fase embrionária, cara. Então tá assim, o governo norte-americano tá em desenvolvimento aí em relação à sua CBDC. durante muito tempo, mas muito tempo, a União Europeia negou a existência, sequer de planos, para uma CBDC. E agora, do nada, ah, não, nós estaremos aí na vanguarda mundial dos esforços. Piada, né, gente? Isso aí é uma piada, ainda uma piada realmente sem graça. Mas a grande questão é que, é um fato, tá, gente? A CBDC, ou seja, uma moeda digital estatal, é um fato, porque o Estado, ele existe, e o movimento comum do Estado é sempre no sentido de crescer, crescer, crescimento, não fortalecer a economia, mas crescer diante do indivíduo, para que cada vez mais a população tenha menos liberdade individual. Então, a ideia, o conceito, no fim das contas, é as pessoas trabalharem que nem um camelo a vida inteira, o Estado funcionar como um sanguessuga, roubando o dinheiro das pessoas, e fortalecer uma estrutura cada vez mais rígida, cada vez maior, que vai tornar-se controladora. E você já pode ver isso aqui pelo próprio Brasil, né? Tem muita gente que acha que a gente aqui ainda está necessariamente numa democracia. Não, gente, o que está rolando aqui, vou ser bem sério com vocês, já são práticas socialistas. Você pega, por exemplo, Bolsa, seja Bolsa Auxílio Brasil, Bolsa Família, né? Até o cara que está preso, pode receber dinheiro, a família dele pode receber dinheiro. Então, assim, eu nunca vi isso. A pessoa que comete um crime, vai para a cadeia, a família do cara tem um benefício de receber salário. Então, assim, o prêmio que ele recebeu por realizar uma atividade ilícita foi ter a família sustentada por um salário. Então, assim, não era mais fácil, porque, assim, é mil e pouco esse negócio aí. Não era mais fácil você arranjar um emprego? Você tendo, pelo menos, o ensino médio, você consegue um emprego aqui em São Paulo. Você vai ganhar salário mínimo? Vai. Mas é assim que funciona, né? É assim que a história funciona. Eu, quando comecei, também, eu ganhava salário mínimo, ganhar salário mínimo durante uma boa parte da minha vida. Era difícil pra caramba pagar a faculdade, trabalhar, estudar ao mesmo tempo. Então, assim, ah, mas a pessoa tem filho. Então, se for arranjar filho novo, né? Então, de fato, você vai ter alguns problemas, algumas dificuldades a mais na vida. Aí, isso daí é o comum de acontecer. Então, a gente acaba caindo naquele mesmo problema da vitimização, né? Então, de quem é a culpa dos seus problemas? A culpa dos seus problemas é sua. A culpa dos meus problemas é minha. E, no mínimo, quando acontece um caso da culpa não ser minha, ainda assim, no mínimo, a responsabilidade de resolver os meus problemas não é do Estado. A responsabilidade de resolver os meus problemas não é do governo, não é das outras pessoas, não é de quem paga imposto. A responsabilidade é minha. a responsabilidade é minha.